Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o One Whole. Sim, gente, ele agora debutou solo, finalmente, depois de um ano muito difícil que ele teve ano passado com o desligamento dele do Monsta X. Então a gente vai, assim, vocês pediram muito pra gente reagir aos MVs deles, por causa de agenda a gente não vai conseguir, mas eu acho que trazer um perfil solo dele, exaltando esse homem maravilhoso que ele é, que o tanto que ele representa as nossas vidas, ainda representa, eu acho que é muito mais significativo. Essas que conheceram um pouco da história desse homem, que impactou toda a gente, né? Heo Sok é um cantor, compositor, produtor musical e modelo sul-coreano da Highline Entertainment. Ele foi integrante do grupo masculino sul-coreano Monsta X, que estreou pelo Starship Entertainment em 2015, através do programa de sobrevivência da Mnet No Mercy. Ele nasceu em São Donon, na Coreia do Sul, em 1 de março de 93, onde cresceu com seus pais e irmão mais novo. Ele treinava taekwondo na adolescência, só que por causa de uma fratura ele acabou desistindo dessa carreira, apesar dele até querer dar cabo nisso enquanto ele estava praticando o esporte, só que depois disso ele começou a enfranhar nessa coisa aí, mais de entretenimento, ele foi até tido como um ujang. É uma palavra que provavelmente você deve ter visto na internet, quer dizer, tipo assim, rosto perfeito. O povo na Coreia dá muito valor a essa coisa de aparência, e aqui temos um homem muito belo. É maravilhoso. Então ele foi até pra um reality show na época, que tipo assim, tinha várias pessoas com um rosto bonito assim, uma guerra de ujangs mesmo assim, juntos todo mundo, e quem ganhasse o reality show, né, seria coroado como o top ujang da temporada. Uma coisa do tipo, eu acho que foi o enfranhamento dele ali nessa coisa do make it showbiz, trabalhar com imagem, trabalhar com entretenimento, e afins. Quando ele era mais jovem, ele viu uma apresentação do Rain, o Rain maravilhoso, já influenciou tanto a artista dessa geração, gente. Rain, a gente tem uma geração por causa do Rain. Sim, exatamente. Então ele foi uma influência pro Ron Ron, que foi por causa dele que ele pensou em se tornar um artista. Então em 2012, ele se mudou pra Seul, e entrou pra Starship Entertainment. Antes de entrar pro Monsta X, ele fez um projeto junto com o Juhon, Shonu e o Gun, o desses, o único que não entrou pro Monsta X foi o Gun, e chamava New Boys. E eles inclusive fizeram várias músicas, vários projetos, que foram lançados no próprio canal da Starship, e eles foram um ato de abertura do Starship X em 2014. E ao final de dezembro de 2014, eles se tornaram parte do novo reality show da Starship, No Mercy, onde eles estariam avaliando seus treinis pra formar um novo boy group. E ele, juntamente com outras seis carinhas que vocês conhecem muito bem, formaram o Monsta X. Ele chegou ao final e tudo mais. E em 14 de maio de 2015, eles finalmente debutaram com a faixa Trespass, que a gente sabe muito bem que é uma coisa super poderosa, que trouxe aí Monsta X, uma coisa um fresh pro K-pop, sabe? Essa coisa, tipo, poderosa, focada na hapline. E não só poderosa no som, como poderosa na imagem, né? Os meninos todos tinham uma cara mais máscula, uma coisa que quebrava um pouco do molde da belezinha ali coreana que a gente vê em idols. E o Monsta X vai fazendo um barulho maravilhoso, e obviamente o horror, a parte disso, como o vídeo do grupo. E a pessoa muito importante ali pro talento, beleza, tudo do grupo, né? Ele rapidamente o espontou como um dos rostos, né? Uma das faces do Monsta X. E ele já tinha um papel tão importante no grupo, como você já falou, tipo, ele já ocupava tantas posições. E era uma das faces do Monsta X. Ele ainda, a partir de 2017, começou a trabalhar na produção, composição e arranjamento de instrumentos das músicas do Monsta X, tipo assim. Ou seja, ele era um grande dançarino. Ele era o lead vocal, ele era o visual, ele era uma das faces do grupo. Ele era, obviamente, o músculo do grupo. E ele era compositor, assim, artista, artista completo, será? Será, será. Dúvidas. E, cara, uma coisa que a gente consegue ver no OneWake, ele é muito determinado. Sempre foi, tipo, ele sempre foi muito fiel ao Monsta X, sempre muito determinado ao grupo. Tanto que, um fato que poucas pessoas sabem é que ele tem muito medo de altura. E a gente sabe que um dos MVs do Monsta X Hero foi gravado lá no alto de um prédio. E pra ele poder subir ali pra gravar, eles tiveram que chamar um médico pra prescrever o medicamento pra ele ficar mais calmo, pra ele conseguir subir lá em cima e gravar esse MV. A gente não consegue perceber nada. Nada. Zero medo na aparência dele. A única coisa que a gente percebe é, tipo, talento. Talento, esforço e determinação. E assim, o cara que tá produzindo. Ele é muito especial. Ele sempre foi muito especial. E não é segredo pra ninguém também, que ele, tipo assim, eu acho que ele começou uma nova onda aí no K-pop. Eu acho que literalmente existe o K-pop pré-1-Hole e pós-1-Hole. Porque o número de idols com muck, com guns aí que a gente tem visto depois que o 1-Hole surgiu nessa terceira geração, não é brinquedo. Não é brinquedo. Velho, a gente tá vendo, sei lá, o Uzi do Seventeen agora, malhando. Malhando. Sabe, tipo... Pessoas que eram soft. Não. Ou seja, tipo... E é muito por causa do 1-Hole. Ele injetou... Sabe, tipo, tem compilado de vídeo da galera, tipo, babando no corpo do 1-Hole no YouTube, assim. Com milhões e milhões de vídeos. Tipo, todos os meninos que a gente gosta, os meninos do BTS, os meninos do What's Saves, todo mundo, tipo, é gay pelo 1-Hole, pelo corpo do outro. É ser o 1-Hole do corpo dele. Mas independente de você ser uma pessoa que se atrai por músculos ou não, eu sei porque eu tenho um irmão em casa que leva o mesmo lifestyle do 1-Hole, tem o mesmo tipo de corpo do 1-Hole. Independente de qualquer coisa, se é a preferência da sua ou não, a pessoa pra chegar naquele corpo tem que ter muita determinação. E isso transcreve pra todas as áreas da vida. Sabe, não é fácil você naturalmente ter um corpo daquele, tipo, exige muito. E eu acho que transcrevia pra tudo. Ele era... Ele se importava com o corpo, sim, com a aparência física, talvez, mas também com a saúde, também com o seu trabalho e também com todas as coisas que ele fazia. Eu acho que o corpo externo, a beleza dele externa, é só uma, tipo assim, um externo do que ele é. É só um reflexo do que ele é e da vida que ele leva, tipo assim. Ele sempre gostou muito de malhar, mesmo, tipo, ralando no monstack, tipo, dançando e tal, ele ainda sim ia pra academia malhar pra caramba. Porque a gente sabe, né? Era o escape dele, né? Aquela coisa que eu acho que eu acho que devia centrar ele, trazer praça e trazer praça pra nós. Exato. O nosso bombado preferido aí, ó. E parece que ele tem três tatuagens ao longo do corpo. Uma delas é a frase Life is a sea between B and D. Ele tem uma outra tatuagem no pé que diz Real recognize real fake com um X no real. E ele tem uma terceira tatuagem que ninguém sabe o que que é. O que a gente tem é essa foto que dá pra ver ali. Ele chegou a falar que é uma flor. Vai tá ali, né? Tirem suas próprias conclusões. Surtudo da pessoa que já viu. Que já viu essa tatuagem. E desde 2018 também, me falou, né? Por ele ser conhecido assim como esse visual mesmo. Na carreira de modelo, ele já fez vários trabalhos publicitários, já agradeceu várias capas de revista. Assim, nada poderia parar um rol parecer que ele tava realmente no topo do mundo. Principalmente em vista da carreira do Monsta X internacionalmente. Tanto dentro da Coreia quanto internacionalmente, tipo, voando. Mas aí a gente chegou em 2019 e a gente teve o baque de acordar simplesmente um dia com o desligamento dele do grupo. Eu lembro direitinho. Tipo, o André mandou uma mensagem pra gente. Tipo, o André saiu do Monsta X e a gente ficou assim... Hã? Quê? A gente achou que era troll lá. A gente achou que era troll. Você tá brincando. Não é possível. E era verdade. E assim, a gente já fez um vídeo que é um dos maiores vídeos aqui do canal explicando tudo que aconteceu nesse negócio. A gente não vai entrar muito em detalhes. Mas basicamente ele foi ligado aí com uma menina chamada Jandão ou a Hun Sui que são figuras aí polêmicas já na K-Media. Eu sei que ele devia dinheiro pra Jandão. Quando a notícia de que ele ia sair do Monsta X foi liberado pra todo mundo tipo assim... Nunca vi uma comoção tão gigantesca. A comoção do tamanho que foi, gente. Literalmente o mundo inteiro parou pra... O K-Pop inteiro. Você poderia ver... Nem ser mão bebê. Você tava sabendo disso e você tava tentando ajudar a trazer ele de volta. A emoção das mão bebês porque as mão bebês coreanas perdoaram ele. Não é? Porque tipo assim... Geralmente são as coreanas que pedem pra sair. Que crucificam a pessoa. Todo mundo falou tipo a gente não se importa. Sabe? É coisa assim... Todos os jornalistas que falam de K-Pop todos os fênons... Ele ficou no Trending Topics meses. Depois de tudo. A gente já viu vários outros desligamentos. Nenhum passou perto do que aconteceu com a Hun. Não. Nenhum. E eu duvido que talvez isso aconteça de novo. Foi uma coisa assim... diferenciada de ver. Durante semanas nós tivemos manifestações na porta da Starship com fãs não saindo de lá. Não arredando o pé e deixando recadinhos pro horror. Vários posts. Na porta da Starship mesmo. Tipo assim... A gente nunca viu isso antes no K-Pop. Durante meses. Até hoje ele é celebrado. E até hoje a galera tipo é Monsta X7. Sabe? Até... Foi uma coisa assim... Foi um baque tão grande pro Monsta X. Eu acho que raramente um grupo sofre tanto em tão pouco tempo. Tanto baque. Na época teve até coisa com o nome do Shonu também. Então tipo assim... Foi uma coisa tão difícil e ver como todo mundo tava se unindo em prol de uma causa só. Foi uma coisa que acho que comoveu qualquer pessoa que gosta de K-Pop. Porque ver essa lealdade é muito bonito. E foi muito bonito. Apesar da gente não ter tido no final das contas o resultado que a gente queria. Foi muito belo de se ver. Mas graças a Deus eventualmente, né? Nesse ano aí saiu uma entrevista dele até com a Dispete mesmo. Que foi o veículo que dedurou ele. Que ele tava inocentado. Sim. A gente fez esse vídeo também. Tá tudo explicadinho. Gente, se vocês quiserem saber mais detalhes a gente vai deixar... A gente vai deixar os dois vídeos na descrição. Exatamente. do desligamento dele quando depois é inocentado. Ele passou uns bons mais de seis meses fora da mídia. Afastado. Ninguém nem sabia onde ele tava. Eu acredito que pra dar um descanso na imagem. Sim, até porque tava o julgamento correndo. Então, tipo assim, era melhor mesmo ele se afastar um pouco. Quando saiu a notícia de que ele tinha sido inocentado, gente, foi outra comoção no Twitter. Outra coisa. Já tava todo mundo tipo assim, meu Deus, volta. Então volta pra gente. Volta pra gente. E não demorou muito pra ele assinar com a Highlight Entertainment, que é uma subsidiária da Starship Entertainment, inclusive, e anunciar que ele estaria começando a sua carreira solo. Logo depois já vieram os teasers, já vieram as promo photos. Exatamente. Já vieram o Instagram dele, a abertura oficial do Instagram, né? Sim, nós tivemos um pré-release, um segundo pré-lançamento chamado Luzi New, que ele não chorou por nenhum. Não, não dá. Não tem como... Porque é literalmente uma carta pra nós. É uma carta pra quem é fã dele. Sim, ele botou. Se perder, é melhor do que perder a gente. Exatamente. Então, assim, sabe, eu acho que ele sofreu muito, ele nunca escondeu isso, que ele sofreu muito. Ele era um dos car... Ele era o cara que talvez mais interagisse com a gente quando ele era parte do Monsta X. Ele era um cara que nunca teve medo de ser vulnerável, de chorar, de se abrir pra nós, de fazer parte das nossas vidas e tal. E ver que ele voltou com esse single aí também muito pessoal, muito próximo do coração. Assim, é tudo. Quem teve oportunidade de ir nos shows do Monsta X aqui no Brasil, ou até em qualquer outro lugar, a gente conseguia ver, tipo, tanto que o Homem, ele sempre tava olhando pra gente. Ele tentava olhar pra cada um que tava ali. E ele interagia muito com os fãs. E, cara, isso é simplesmente maravilhoso saber que, tipo, a carreira dele não acabou. O sonho dele não acabou e ele continua podendo viver isso. E lançando o Luzinho, ele foi elogiado pela crítica, né? Tipo, assim, mostrando tanto que ele melhorou como vocalista, tanto que ele é um bom produtor. E a faixa cassou top da parada do K-pop no iTunes em 16 países. Ou seja, tipo, a galera tava realmente esperando o retorno do One Row. A faixa de título já tem mais de 2 milhões de views na internet, tipo. E o mini álbum de debut dele vai sair amanhã, inclusive. Amanhã. Então, vamos todo mundo se preparar pra dar muito amor porque o debut oficial está vindo. Vai ter MV, vai ter mini álbum, vai ter muita faixa, vai ter muito One Row pra nós. E é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. One Row de volta nas nossas vidas. É isso. Ficou tempo afastado demais e a gente precisa dessa alegria de volta. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ama muito o One Row, comenta muito aqui embaixo o que você sente por ele, o que você espera desse álbum, o que tá vindo por aí. Então é isso, gente. Se inscreva no canal e dá like nesse vídeo, viu? É isso. Um beijo. Anião!